Música No ano de 94, eu comecei a sentir uma vontade muito grande de ler a Bíblia, mas eu nunca tinha tido uma e não sabia nem como fazer para adquirir. Esse vazio assim, me levava sempre para essa vontade de ler a Bíblia. Nem eu própria sabia, não entendi o que era, não sabia explicar. Até que Raimunda, mãe de uma amiga dela, faz o convite para Maria de Fátima conhecer a Igreja da Graça. Eu já cheguei nela e já fiz o convite. E ela aceitou. Eu fiquei maravilhada. Passei a frequentar sempre com ela, a gente ia sempre aos domingos, né? Desde a primeira vez, ela gostou. Eu continuei um tempo ainda frequentando com ela, mas depois aí eu já ia sozinha. Eu ia de quarta, ia de sexta. Em abril de 95, eu decidi pelo batismo nas águas. Eu quis me batizar. A felicidade tomou conta, porque aquele dia fica marcado, né? Hoje que eu vejo que já era o agir de Deus. Assim que se converte, Maria de Fátima aceita o chamado de Deus para se patrocinar. E isso tem um motivo. Por causa dos testemunhos que eu via na TV, é muita gente abençoada. Então eu quero fazer parte, eu quero semear também na obra. Então isso me moveu a ser patrocinadora. Eu dou graças a Deus, né? Por Jesus me proporcionar fazer parte dessa obra de semeadura. A semente é plantada e a colheita é grande. Quando, na verdade, eu conheci a Fátima, né? Ela morava de aluguel. A gente tinha uma vida bem sofrida. Nós pagamos aluguel durante 13 anos, né? Aí o meu tio, o irmão da minha mãe, nos presenteou com um terreno, né? Que hoje é essa casa que a gente tem. E agora ela não mora mais de aluguel. Isso é uma benção maravilhosa. A mudança é completa. Em 2012, ela participa de um concurso público, passa e assume o cargo em 2014. E na época, era duas vagas. Às vezes tem pessoas que desanimam por, ah, só uma vaga, só duas. Não, mas uma dessas vagas pode ser minha, eu vou prestar. Eu estou na área administrativa, que é a área que eu sempre gostei. Essa mudança que aconteceu na vida da Fátima, foi uma mudança muito, muito espetacular. Agora a minha vida financeira é abençoada, diferente da que eu tinha antes. O meu salário é maior, eu posso também ofertar mais na casa de Deus. Tudo isso que ela não tinha e ela está passando a ter, tudo é benção de Deus. Mora no que é dela, serviço muito bom. Eu tenho nítido que quem me salvou, quem me tirou lá da tristeza, da solidão, foi Jesus. Eu fiz o convite e ela obedeceu, em primeiríssimo lugar, ela obedeceu a Deus. Quem não obedece a Deus, faz o que o peixe faz, nada. Nada. Hoje, assim, às vezes eu dou risada sozinha, falo, Jesus, olha o que o Senhor faz, olha de onde o Senhor me tirou. É como diz lá em Crônicas, né, 714, Deus fala que se o meu povo se chama pelo meu nome, se orar, se humilhar, buscar a minha face, eu o virei e virei, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então é bem assim mesmo que Jesus faz, né, a palavra de Deus é a verdade. Amém.